Olá, tudo bem com você? Eu sou a Najara, bem-vindo aqui ao nosso canal, você que já é inscrito, muito obrigada, mas você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ver todas as novidades aqui do canal, tudo bem? Na atividade de hoje, uma atividade julina, certo? Mas é uma atividade diferente, é uma experiência, uau, é uma transformação, mais um eixo aí da BNCC. Hoje as crianças vão ver aí uma transformação acontecendo, com elementos aqui materiais simples, fáceis de todo mundo ter aí em casa e dá para fazer uma belíssima experiência e as crianças podem participar juntos, vamos lá para os materiais? Vamos lá! Nós vamos precisar de meio copo de água, meio copo de vinagre, duas colheres de milho e uma colher de bicarbonato de sódio, certo? Vocês sabem, me lembrei agora de uma musiquinha que os meus alunos adoram, quem aí já cantou a musiquinha? pula, pula, pipoquinha, pula, 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 sem parar, pula e dá uma voltinha, cada um no seu lugar! Aí as crianças correm para o lugar delas, dá para brincar, fazer uma dança das cadeiras diferente, né? Com essa música, cada uma no seu lugar e achar um lugarzinho para se sentar. Brinquem aí também, tá? Vamos lá para a experiência, certo? Então vamos lá! Primeiro a gente vai colocar então aqui, num copo, e aqui eu coloquei um recipiente para não fazer sujeira, tudo bem? Porque vai ter uma sujeirinha! Então vamos lá! Vamos colocar meio copo de água, agora mais meio copo de vinagre, humm! Aqui as duas colheres de milho, Uau! Olhem! O milho foi para lá embaixo, o milho afunda! Humm! Agora nós vamos colocar o bicarbonato de sódio, vamos lá! O vulcão! Olha que bacana! Agora observem a dança dos milhos! E assim é a dança dos milhos, a experiência de hoje! As receitas de festa junina utilizam milho, olha quanta coisa! Espero que vocês tenham gostado, que eu adorei! Dança dos milhos! Beijo, até a próxima! Boa! 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 Obrigado.